Este é um dos meus versículos preferidos na Bíblia e é algo que eu incluo muitas vezes nas minhas orações. Aqui, David reconhece a sua incapacidade de se manter pela sua própria força nos caminhos de Deus. Mas que caminhos serão estes? Bem, o caminho do bem, o caminho da verdade, do dever, da fé. Torna-se muito difícil quando nós decidimos percorrer estes caminhos sozinhos, sem orientação divina. Graças à nossa própria natureza, não é? Podemos dar o nosso melhor, procurar ajudar os outros, procurar dedicar-nos o máximo que conseguimos ao estudo, ao emprego, ir à igreja. Mas há algo que vai sempre faltar. Mais cedo ou mais tarde, vamos olhar para trás e perceber que estivemos este tempo todo a remar contra a maré. E não saímos do mesmo sítio. Ou então sentimos que não estamos completos com aquilo que alcançámos. Talvez hoje te sintas assim, que há algo que falta e que não sabes bem o que é. Talvez te sintas perdido, confuso. Talvez te sintas que voltas a cometer os mesmos erros vez após vez e que não consegues sair deste círculo vicioso. É verdade que os caminhos são muitas vezes corregadios e que as nossas pegadas podem facilmente vacilar. Mas há alguém que está pronto a estender-te a mão e a guiar-te num rumo melhor. Por isso, entrega hoje os teus caminhos a Deus. Reflete-se realmente a Ele que está a dirigir tudo o que fazes e busca sempre a sua orientação.